Bom, galerinha, sejam bem-vindos à nova série aqui do canal E por favor, galerinha, deixem o like se vocês querem que a série continue, beleza? Bom, é uma série basicamente que eu, né, eu, o Wolf, sofri meio que uma maldição, galera Então agora eu sou metade, tipo, tritão, sereia, que é o masculino de sereia, né E metade lobo eu tenho que viver debaixo da água E hoje eu vou achar uma coisa, uma pequena cidade debaixo da água Qual cidade vocês acham que é? Deixem aqui nos comentários porque eu vou ler, beleza, galerinha? Então, meu, e aí você vai conhecer as minhas aventuras aqui debaixo da água Que, meu, eu acho que vai ser uma série muito épica mesmo E eu espero muito que vocês curtam essa série, sério Eu tô muito, mano, eu quero muito, sério, muito, muito, muito que vocês curtam E deixem um like, né, sério, sério, eu tô muito empolgado E eu espero muito que vocês curtam, beleza, galera? Então é isso aí, agora fiquem com o vídeo que tá muito legal Muito divertido, galerinha E aí o próximo episódio, se vocês curtirem a série Vai ser um episódio tão legal Mas tão legal, vocês têm que ficar ligados, galera Então deixem um like, tamo junto, valeu! Olha, parece uma cidade de construção Quanto tempo que eu não vejo isso Eu só tô vendo coisa do mar Baleias, tubarões, peixes Construção Será que finalmente eu vou conseguir ajuda do mundo de fora? Ai, meu Deus do céu Isso vai ser muito bom Muito bom E se meus pais estiverem aqui nessa cidade Será que eles vão poder me ajudar? Porque até hoje eles devem achar que Eu não aguentei aquela noite, né? Que eu nem existo mais Será que eu consigo alguma ajuda aqui do mundo de fora? Será que eu consigo respirar ainda lá fora? Eu tenho medo dos humanos Sei lá, eu vou tentar Não, não vou não, não vou não, não vou não Ai, que droga Porque eu tenho tanto medo do mundo lá fora Ai, meu Deus Eu tô vendo coisa Não, não, não Não é real Não é real Não é real Quem é você? Não é real Quem é você? Não é real Ei Ei Você é real mesmo? Sou Como você Está aqui? Quem é você? Meu nome é Trevor Eu sou da Ilha 3 Sabe? Ilha 3? Sim Como assim Ilha 3? Bom, existe 3 tipos de ilhas aqui em volta Cada uma rodeada de uma cidade Eu sou da terceira E que cidade que tem aqui embaixo? Bom Você não sabe? Bom Eu já ouvi um mito que existe no mundo lá fora Pera, mas como você está aqui? Ah Por que? É raro você ver uma pessoa como eu? Sim Sim Eu estava vindo aqui Pois a minha O meu bando Disse que era para eu caçar alguma criatura rara por aqui Será que eu sou sua criatura rara? Eu acho que Será que você realmente é a criatura rara? Eu não sei Mas Tá Se você realmente quer saber o que aconteceu comigo Bom Eu nunca fui um tritão Como assim você não é um tritão? Bom Qual a história é essa? Que história é essa? Calma, 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 calma Agora eu sou Agora eu sou Mas Eu nem sempre fui Então você é um dos Um dos humanos É Joga um lixo no mar Não Calma Eu já fui um humano antes Joga lixo no mar É É Na verdade eu não era igual eles Mas os humanos realmente fazem isso com o mar Todos falam assim Não sou igual a todo mundo Mas é sério Ok Mas e aí uma mulher Uma mulher bem poderosa, digamos Da mesma espécie que você Você já ouviu falar de uma mulher que era bem poderosa? Eu ouvi várias mulheres poderosas, mas Me conte mais como ela é Bom Ela era Tinha uns cabelos vermelhos, sabe? Vermelhos? Vermelhos Demais Ela tinha um cajado meio que roxo também E aí ela Tava junto no mesmo dia que eu nasci Fez isso comigo Talvez eu já ouvi algum lugar isso Como assim? Antigamente Lembra? As sereias da nossa cidade Usavam os pescadores para Encantar E trazer pra debaixo da água E pegar a riqueza deles, né? E também pra vingança Eles evoluem bastante Eles usam Digamos que os peixes e tudo mais Pra se alimentar, né? Sim Alguns de nós foram pegos Mas parece que os líderes não deixam ninguém ver Sério? Uhum Então se eu for lá pra fora agora Eu vou meio que acabar com todo o plano do seu líder? Hum Não Eu não tô falando isso Olha Presta atenção O líder deles Dos humanos Já conseguiram alguns de nós Entendeu? Alguns de nós Só que eles escondem Das populações deles Isso é sério? Sim Pera Isso é sério mesmo? Tá Então se eu não sou o único tritão que existe aqui Aonde que tá o resto de vocês? Bom Se você quiser Eu tenho um pequeno lugarzinho pra você na minha cidade Mas você tem que resolver logo suas coisas Entendeu? Tá Tudo bem Você sabe que essa mulher que eu te falei Tá lá na sua cidade? Bom Como eu ia continuando a história Eu envolvi aquela história sobre antigamente Que as sereias encantavam Existia também Uma sereia diferente Uma sereia diferente? É E ela tinha cabelos vermelhos Ah Conte-me mais E bom O reino acabou descobrindo que ela não existia em nenhum registro nosso A gente registra tudo Todas as coisas que aconteceram na história a gente registra Numa grande sala da biblioteca Pera Deixa eu derrotar esse bicho aqui Cuidado ele é perigoso Aí pronto Tá Então vocês tem uma biblioteca debaixo d'água? Sim Relaxa As folhas são protegidas Ai meu Deus do céu Isso é muita coisa pra minha cabeça Então Se você precisa de uma coisa Pera Pera Pega isso Pega isso Por que você me deu um desse? Use isso Isso vai ser o seu tridente por enquanto Mas Mas eu tenho esse cajado Não Não Isso não vai Isso não vai ser Tipo Necessário E as pessoas vão acabar estranhando Quem é você Ah entendi Mas olha o que eu consigo fazer Eu consigo deixar você sem água aqui embaixo Ah Você tem razão Deixa eu ver Você percebeu? Uhum Tá Você tem um grande poder Contra os peixes Tá e agora Pra onde a gente está indo? Pra sua cidade Digamos? Vem Isso vem comigo Quem controla a sua cidade? Hã? Quem controla a sua cidade Digamos? Todas as cidades Tá falando? É Bom Existe um grande chefe De todos os mundos Da Da Aqui debaixo da água Ah Vai falar que é o Poseidon Esse mesmo Ah Ele realmente existe? Ele tem o Ele tem o tridente do urado Ele realmente existe Esse tal de Poseidon? Lógico que existe Mas ele é só uma 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 mitologia Uma coisa que não existe Muitas coisas são mitologias Garoto Até nós Era a mitologia Ai meu Deus do céu Tá E você acha que ele pode me aceitar Digamos no reino dele Digamos? Se ele descobrir que você é um humano Pode ser o fim de nós dois Então Você vai guardar segredo? Por enquanto sim Se acontecer alguma coisa Hã? Eu não sei o que eu posso fazer Eu não sei Tá Eu espero que não aconteça nada Tá Vamos pra lá Eu vou te ajudar Pois Você parece ser um humano diferente Ai meu Deus Eu espero que eu não faça nada de errado Eu vou ter que jogar esses peixes fora Ele não pode ver isso O que? Nada Nada Não é nada O que você jogou aí? Nada Não é nada Olha Peixe É a única coisa que eu tenho pra comer Você tá Mas me diz uma coisa O que? Você tava com realmente fome né? Eu só tenho isso pra comer Eu não tenho mais nada Vou te ensinar a se alimentar direito Mais pra frente Como que vocês se alimentam aqui debaixo d'água? Aqui Ah Alga? Sim Você que eu como a alga? Alga? Tem proteína nessa alga Ai meu Deus Tá Tudo bem Vamos lá então Vai Vem Vem